Abertura Pois o Senhor O Senhor está Não tenha medo Da noite Pois uma luz me guiará Sua palavra É a minha espada Meu coração É o meu destino Tua morada É a minha caixa Tua profecia Meu galá Abertura Tua morada 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 Pois o Senhor de onde está, e o meu medo da noite, noite, pois Sua cruz me guiará. Tua parada é a minha espada, meu coração é o meu destino, Tua morada é a minha casa, Tua promessa. Pega as mãos, pacha de lá, aleluia, 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 aleluia. Tua parada é a minha espada, meu coração é o meu destino, Tua parada é a minha espada, e o meu coração é o meu destino, Tua morada é a minha casa, Tua promessa. Pega as mãos, pacha de lá, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia Passando essa canção para o coração essa noite, meu velho. Passando essa canção para o coração, meu velho. Passando essa canção para o coração, meu velho. Passando essa canção para o coração, meu velho. Embora seja a nossa reação Não fazemos nada Precisamos tirar a coordenação Com o que mais? Olha para os caminhos amarecidos Campos abertos e abrimidos Campos preparados para serem corridos O Brasil chegará Eu não posso vacilar Eu não posso mais alcançar Amigados, alfimidos E alimentar os partidos Senhor, eu vou sempre caminhar Sobre as lutas para roubar O evangélico de Jesus Senhor, eu vou me esforçar Para aquele dia te encombrar No dia da nossa vitória Chegar Chegar Eu não posso vacilar Eu não posso mais alcançar Eu não posso mais alcançar Adivame Senhor, eu vou me esforçar Obrigado.